Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galera, como que vocês estão? Eu espero que é 100%. E bom, finalmente a Sony já deixou bem claro qual que vai ser os jogos gratuitos pra janeiro de 2021, tá? Eu vou te falar, hein, mano? Essa lista tá muito, muito da hora. São três jogos lendários, tá? Um no PlayStation 5 e dois no PlayStation 4. Bora lá, então, pra gente ficar por dentro do que a gente vai adquirir totalmente grátis no próximo mês. Pra começar, a gente vai falar sobre ManEither, tá, galera? Jogo totalmente gratuito pra quem é assinante da PSN Plus no PlayStation 5, tá? Presta bem atenção. Esse é só pro novo console da Sony. ManEither se trata de um RPG jogado em terceira pessoa. E aqui, você começa praticamente como um filhote de tubarão, né? E a nossa missão é se vingar de um caçador de tubarões chamado Pet Escamoso, que matou a sua mãe, né? E desfigurou o seu rosto de alguma forma. O tubarão em si, ele tem vários ataques básicos ali, né? E você pode atacar tanto pessoas como também inimigos do fundo do mar. A parada aqui é caçar e se alimentar de outros animais aquáticos selvagens, como peixes, né? Tartarugas e outros também, pra que você possa ali obter nutrientes, proteínas e até raros mutagênicos, tá? Além disso, pessoal, o jogador também pode destruir barcos, construções na costa e até mesmo evoluir e personalizar algumas coisas ali do tubarão. É bem legal, tá? Ele não é um dos melhores jogos, mas sem dúvidas tem momentos hilariantes de muita diversão pra te oferecer. Agora chegou o momento da gente falar sobre um dos RPGs mais incríveis que eu joguei em 2019, hein, mano? Que por sinal não recebeu a devida atenção do público pelo simples fato ali de pouco investimento de marketing. Mas é sério, tá, galera? Great Fall é um dos RPGs mais da hora que eu pude conhecer, tá? E eu fiquei bastante feliz de ver ele saindo totalmente gratuito para os donos de Playstation 4, né? Que tem assinatura ativa na PSN. Aqui no game, os jogadores aí vão explorar uma ilha, né? Que foi recém-descoberta e ela tá repleta ali de magias, né? E riquezas, onde muitos colonos invasores, né? E habitantes locais estão entrando ali em guerra por causa disso. O game é jogado em terceira pessoa e você pode personalizar o seu personagem, além de atribuir, né, uma especialidade pra ele como mago, guerreiro e vários outros. Além disso, pessoal, o jogo tem gráficos muito bem feitos, cenários incríveis e monstros bem desafiadores também que vai ali, né, te oferecer uma boa dose de combate. Que por sinal também foi muito bem aplicado no jogo. Caso ainda não conheça Great Fall, eu recomendo demais que você pegue esse presente. Lançado lá em setembro de 2018, Shadow of the Tomb Raider é supostamente o terceiro, né, e último título dessa linha de tempo aí de sobrevivência da Lara Croft. Aqui, pessoal, a Lara viaja pro México com o objetivo, né, de acabar de vez com a Trindade junto com o Jonah. Um pouco diferente do Rise, esse aqui eu consegui, assim, ver mais cor, né, mais diversidade em ambientação do que nos outros títulos, tá, lançado nessa trilogia. Se você não conhece nada sobre o game, saiba que ele é jogado em terceira pessoa e contém também combates intensos, mano, não só contra a Trindade, tá, e outros humanos ali, como também animais selvagens, que vão dificultar o seu avanço. Além disso, você pode personalizar a Lara Croft, né, melhorar as habilidades dela, tanto como arma, traje, é muito, muito da hora, tá. Isso aqui, sem dúvidas, é a melhor hora pra você jogar um dos melhores jogos da franquia Tomb Raider. Então aproveita pra baixar. Enfim, jovens, esses foram aí os jogos totalmente gratuitos pra você adquirir na PSN a partir do dia 5 de janeiro, beleza? E, ó, não pode esquecer não, hein, mano, não vai procurar Tomb Raider no PlayStation 5 e nem Menezer no PlayStation 4, tá? Todos aqui eles foram lançados pra cada plataforma, como eu expliquei. Então fica ligadão aí. E, ó, não demora a baixar também, beleza? Os jogos vão ser disponíveis pra download no dia 5, tá? De janeiro, na próxima terça-feira agora. E vão ficar lá até o dia 1º de fevereiro pra você baixar. Não esqueçam. E, claro, né, antes de fechar o vídeo também, não pode esquecer, né, mano, do tapão no like pra fortalecer o crescimento do canal. Sem esquecer também de se inscrever e ativar o sininho pra você não perder nenhuma novidade que eu posto aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho